Música Você merece um tempo só pra você Você merece um Body Moment Olá, bom dia! Estamos começando mais um Body Moment Aqui no programa Sucesso E hoje eu quero apresentar pra vocês A nossa linha de esfoliantes Aqui da Body Store A gente sabe que é muito importante Que a gente faça a esfoliação da nossa pele Pra que a gente retire as células mortas Pra que a gente deixe a pele renovada Macia e sedosa A gente pode fazer a esfoliação Tanto do rosto como do corpo E pra isso A Body Store possui 3 esfoliantes Pra deixar a sua pele Ainda mais bonita E o primeiro esfoliante É o nosso esfoliante facial Ele contém partículas de bambu E ele vai fazer uma esfoliação Suave e sem agredir A pele do seu rosto É muito importante que você faça a esfoliação Do seu rosto Pra que evite os pelos encravados Espinhas e cravos E também evite a oleosidade excessiva Da sua pele Tanto as mulheres Como os homens também Devem fazer a esfoliação da sua pele Pra deixar a sua pele Ainda mais bonita e renovada E o nosso segundo esfoliante É o nosso esfoliante corporal E ele contém casca de amêndoa e do coco Associada ao extrato de aveia e geleia real E ele vai fazer uma esfoliação perfeita Pro seu corpo Deixando a sua pele ainda mais radiante E mais bonita E o nosso terceiro esfoliante É o nosso esfoliante específico Pra as áreas secas do corpo E ele contém em sua composição Cascas do coco Extrato de aveia e geleia real E ele vai fazer uma esfoliação Sob medida Pra essas áreas específicas do corpo Uma dica é que você leve ao salão Quando você for fazer os seus pés E que você peça pra manicure Utilizar o esfoliante nos seus pés E aí você estará evitando O ressecamento e as rachaduras Nos seus pés E essa foi a nossa linha de esfoliantes Aqui do Empore Body Store Espero que vocês tenham gostado dela O nosso período de liquidação Já começou Então aproveitem Venham à nossa loja Nós estamos com desconto de 20% até 70% Por exemplo Esse creme hidratante pros pés Da linha Chia Butter Que era R$ 32,00 Agora ele tá com 70% de desconto Tá saindo por R$ 9,87 Então vale a pena Via nossa loja Conferir as nossas promoções Será um grande prazer Atendê-lo Nós estamos localizados No shopping da ilha No terceiro piso E experimente ter o seu Buddy Moment Com certeza Você irá amar We'll survive We'll survive Yeah